Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero te trazer uma boa notícia que vem da Turquia, afinal a imprensa turca alinha o discurso que a gente já vem falando por aqui no Rio Grande do Sul sobre a chegada de Enervalência ao Internacional. Ela está cada vez mais próxima de acontecer e até uma data já está sendo prevista. Quero falar também, gente, sobre as recuperações de Gabriel e Arangues e a projeção que o Inter faz para o retorno desses jogadores, além, claro, da preparação colorada para encarar o Atlético Paranaense nesta quarta-feira no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia em teu. E nesse vídeo, claro, eu já quero começar falando sobre a grande notícia do dia. Não que seja uma grande novidade, né? Afinal, a gente já vem falando sobre o acerto do Enervalência, sobre a assinatura de pré-contrato do equatoriano com o Internacional há bastante tempo. Mas hoje eu diria que há um fato novo. Afinal, quando acontece isso, né? Da imprensa da Turquia noticiar algo em relação a esse jogador, movimenta as redes sociais, né? Em especial, torcedores lá do outro lado da cidade também que estão preocupados com a chegada do Enervalência aqui a Porto Alegre. Ah, renovou, vai renovar, tem outro clube que está afim de levar o jogador, mas na verdade hoje a informação é oposta. A informação, ela vem do portal TRT Sport. É um portal de muita credibilidade, né? Que trouxe a informação que é o que já vem sendo falado aqui, né? Enervalência vai se tornar jogador do Internacional quando o contrato com o Fenerbahçe chegar ao final. O contrato do Enervalência encerra com o Fenerbahçe no dia 30 de junho de 2023, podendo chegar aqui a Porto Alegre a partir do dia 1º. Só que haverá um acordo, né? Afinal, o Campeonato Turco foi paralisado aí por conta de terremoto, né? Algumas tragédias que aconteceram por lá, mas, né, ele termina ali por volta do fim de maio, começo de junho. Como o contrato acaba só no final do mês, ele vai acabar tirando férias, né? Umas férias de 15, 20 dias, porque ele jogou a Copa do Mundo pela seleção equatoriana, inclusive teve um certo destaque na competição. Por isso, né, o Enervalência vai chegar a Porto Alegre na metade do mês de junho, participar de uma pré-temporada e a partir daí, é, ingressar, né, no time do Mano Menezes, já que ele só pode jogar a partir do dia 3 de julho. O primeiro jogo que ele estaria apto a jogar legalmente falando é no dia 8 de julho, que é um Fluminense e Internacional, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Então, é uma possibilidade de estreia aí do Enervalência, finalmente, a imprensa turca jogando do mesmo lado, né, da imprensa gaúcha aqui, que trouxe essa informação há bastante tempo. Trazendo alguns dados do Enervalência nessa temporada, são 46 jogos, entre eles, 3 jogos da Copa do Mundo do Catar em 2022. Ele fez, inclusive, nesta Copa do Mundo, 3 gols, né, 2 contra o Catar e 1 contra a seleção da Holanda. Ele jogou também Europa League, 8 jogos, Liga dos Campeões, eliminatória, 2 jogos, 2 jogos da classificatória da Europa League, 28 jogos do Campeonato Turco e mais 3 jogos da Taça da Turquia. Ao todo, como eu disse, 46 jogos, 37 como titular, 34 gols marcados. Fora, né, 6 assistências. Então, são 40 participações em gols em 46 jogos, sendo 37 como titular. São números absurdos, né, do Enervalência, que é o artilheiro do Campeonato Turco com 27 gols marcados, fez ainda mais 3 pela Liga Europa, mais um na Taça da Turquia, outro, né, também na eliminatória, né, da Europa League e mais, como eu disse, 3 gols na Copa do Mundo do Catar. Então, este é o novo reforço do Internacional que chega para o segundo semestre. O Inter tenta ainda outros jogadores. Eu prometo trazer pra vocês, entre hoje e amanhã, acho que amanhã, tá, pela manhã, um vídeo com algumas outras situações. Martegani, do São Lourenço, que voltou a jogar depois de uma lesão no tornozelo, o Matias Rojas, que também é um nome que o Inter prospecta. Afinal, devemos ter algumas movimentações na janela da metade do ano e não serão novelas, né, afinal, uma janela curta de 30 dias, onde o Inter pode contratar jogadores do exterior e times do exterior também podem tirar jogadores aqui do Internacional. Três nomes na mira, tá? Johnny, deve ser vendido nessa janela. Alemão, também é uma possibilidade grande de ser negociado. E o Maurício, esse com um pouquinho menos de possibilidade, o Inter quer mantê-lo até o final do ano, afinal, tem só 50% do passe do jogador, o que significa que uma proposta de 8 milhões de euros, que já seria um valor muito grande, o Inter ficaria com apenas 4, né, que é um valor irrisório, né, pra o que joga o Maurício nesse momento. Então, são situações que a gente tem que levar em consideração, beleza? É, quero dizer, gente, que a mais ágil antecipa o saldo do FGTS em até 24 horas. Dinheiro na conta de forma rápida, segura e livre de burocracia. Então, chama mais ágil, o link tá na descrição aqui do vídeo, até 10 saques, você antecipa em menos de uma hora, muitas vezes, tá? Dependendo da hora que você chamar no link que tá na descrição. Chama eles, né, até 10 saques, forma rápida, segura, sem burocracia, 100% online, você coloca o dinheiro na conta e resolve, né, aquele boleto que tá atrasado, quer fazer um investimento, quer dar uma entrada, é, num veículo ou, né, até mesmo num imóvel, né, a mais ágil pode te ajudar nesse sentido. Falando em Valência, que é reforço do Inter pro segundo semestre, o Inter trata outros dois jogadores também como reforços, Gabriel e Aranques. O Aranques, inclusive, né, tá fazendo trabalhos no CT do Parque Gigante, aumentando cargas, o Inter tem todo o cuidado com esse jogador pra que ele não estoure, né, durante a sequência de jogos, que vai ser bem longa dele aqui no Brasil, pra que aí seja um problema, né, no departamento médico as recorrentes lesões. Então, está sendo feito um trabalho de recuperação e de fortalecimento, pra que ele não volte a estourar tão cedo e consiga sustentar a maratona de jogos. Há uma previsão otimista que ele pode estar relacionado no Grenal. Eu acho difícil, tá? Eu acho que a gente tem que tratar jogo a jogo, contra o Atlético Paranaense, nenhuma chance dele estar na relação. Mas o Inter trabalha e entende que está cada vez mais perto, mais uns 10, 15 dias, pra que ele esteja apto a ser relacionado ou treinar com bola com o restante do grupo, entrar algum minuto ou outro no campeonato brasileiro. O Gabriel, hoje, o Inter, inclusive, divulgou fotos, né, do tratamento que ele tá fazendo lá no Catar, na Aspetar, que é a clínica parceira do Internacional. E o Inter entende, né, e o William Thomas falou com a gente sobre isso lá em São Paulo, que os primeiros relatórios que vieram de lá são excelentes, né, que o Gabriel está num período muito próximo da recuperação, tá fechando quase oito meses agora, né, de lesão. E o Inter entende que, a partir do momento que ele voltar ao Brasil, ele já poderá iniciar um processo de transição, sair oficialmente do departamento médico e ser entregue ao departamento de fisiologia e preparação física. E, a partir daí, fazer a sua pré-temporada particular e estar entregue ao time do Mano Menezes, né? Então, o Gabriel também vai entrar neste cenário. Acho que o Arangues e o Gabriel vão voltar quase juntos, tá? Tem esse otimismo em relação a essa dupla, que não deixa de ser um reforço caseiro aí para o Internacional. Falando em Inter, né, gente, amanhã tem jogo contra o Atlético Paranaense, jogo importante pelo Campeonato Brasileiro, né, o Inter que precisa voltar a vencer dentro da competição, subir posições na tabela e o Inter tem alguns mistérios para esse confronto, né? Tô olhando o provável time do Internacional aqui, que eu anotei pra vocês, e quero trabalhar da seguinte forma. Keyler ou John, né, há uma dúvida no gol, eu acho que o John tem boa chance de aparecer nesse time. Fabrício Bustos, Vitão ou Moledo, Mercado e Renê. Campanharo, Johnny ou Matheus Dias ou Baralhas e Maurício, Alan Patrick, Wanderson e Pedro Henrique. É a tendência de time do Inter para esse confronto. O Atlético vive um calendário caótico, né, mas deve chegar com força máxima também, com Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno e o Pedrinho na lateral esquerda, Fernandinho, Hugo Moura, o Fernandinho ou Hugo Moura, Eric e Alex Santana, Thiago Andrade, Pablo e Vitor Roque, né, o Teranz pode ficar fora desse jogo, ser preservado e algumas outras situações também podem acontecer. Então, são situações que o Inter tem que ficar de olho, o Atlético é um bom time que pode levar perigo aí ao Internacional. Esse jogo tá disponível pra palpitar em KTO.com, nesta quarta tem Milão e Inter de Milão pela semifinal da Champions League, tem Real Madrid e City jogando, daqui a pouco, até quando você está vendo esse vídeo, o jogo até já acabou, tá? Mas tô gravando antes do jogo aqui de Real e City, tem Brasileirão e você sabe, palpite certeiro é na KTO. KTO.com te registra pra dar uma brincada com o cupom colar, tu ganha 20% de freebet no teu primeiro depósito, beleza? Aquele abraço e a gente se vê. Fui!